Meu amigo da Cimentura, essa é pra você! O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Meu amigo da Cimentura, sucesso aí na TV Ventura! Forte abraço, seu amigo Amaral! E um beijo da Wanda Solimões! Isso aí!